Cariri tem investido fortemente em ações voltadas para a inovação, para a tecnologia, temos trabalhado fortemente o ecossistema de inovação com diversos parceiros e agora na semana global de empreendedorismo nós estamos trazendo um evento disruptivo, um evento que vem trabalhar várias temáticas para todos os setores, indústria, comércio e a ideia é que a gente possa discutir vários temas, que as empresas que já existem, que já são clientes do SEBRAE podem estar acessando essas novas tecnologias, podem estar experimentando novas soluções. O ecossistema aqui está bem elaborado, com a participação de todos os agentes, tanto público, quanto privados, quanto academia. A gente lembra que essa tríade tem que trabalhar para uma quarta hélice, que a gente chama, que é a sociedade. Se nós trabalharmos da forma correta, nós vamos melhorar a qualidade de vida das pessoas, que a gente vai ter o resultado da economia 4.0. É um evento que tem um formato inovador, está acontecendo a primeira vez aqui no Cariri. A partir do momento que cria essa ambiência, esse intercâmbio, é possível estar aproximando. E nada melhor do que o SEBRAE para poder promover esse encontro. O campus está vindo a primeira vez para o Ceará. A gente espera com isso, fazer um divisor de águas aqui na região, para que as pessoas procurem desenvolver e praticar inovação e empreendedorismo. Estou aqui hoje em Juazeiro do Norte, falando sobre inovação, sobre empreendedorismo, sobre a importância de você ser resiliente, você manter o foco e ter a habilidade de aprender e reaprender para você continuar na jornada durante o empreendedorismo. Minha mensagem para todos os empreendedores, para todo mundo que passou aqui hoje nesse evento incrível, é que vocês peguem todo esse conteúdo que vocês aprenderam hoje aqui junto com o SEBRAE e coloquem em prática, vão para a ação, porque é isso que vai mudar a vida de vocês, o negócio de vocês e que vai gerar resultado de impacto. Eu sou o Alfredo Soares, empreendedor assim como você. Então agora, bora vender!